Muito boa tarde, cidade de Manaus. Muito boa tarde, estado do Amazonas. Hoje, segunda-feira, dia de renovar as forças para encarar uma semana com muito trabalho, com muita dedicação, com muita superação. E é claro, você está muito bem-vindo agora aqui em mais um programa que está com absoluta certeza no seu coração, porque tem uma história de vida com você. Estamos no ar há 20 anos aqui pela nossa abençoada Band Amazonas. Eu me refiro ao nosso programa Exija Seus Direitos. Aqui é o espaço, é o seu espaço de confiança, de verdade, de credibilidade e mais do que nunca, de compromisso com você. Defendemos a bandeira do consumidor, mas é claro, sem jamais esquecer a sua vida, as suas necessidades como ser humano. Seja muito bem-vindo, hoje, segunda-feira, 26 de setembro de 2016, semana importantíssima. Nós estamos numa reta final de uma campanha política e com absoluta certeza Manaus vai escolher o seu caminho com absoluta consideração e muita responsabilidade. E no programa de hoje, você vai conhecer uma informação especial produzida para você diante do que estamos enfrentando. O Aleska Martins preparou uma matéria para falar sobre a greve dos bancos. O consumidor pode também realizar os pagamentos de suas contas por telefone, internet ou nos caixas eletrônicos. Contas de serviços públicos, como água, luz e telefone, podem ser pagas em casas lotéricas. Estas e outras notícias, você confere neste programa Exija Seus Direitos, que começa agora. Primeiro lugar, muito boa tarde para você, bom apetite, horário de almoço, seja em família, seja próximo ao local de trabalho, seja procurando por emprego. Estamos juntos, estamos juntos para lutar juntos por uma vida melhor. Gente, iniciamos orgulhosamente essa segunda-feira, esse programa de segunda-feira, com esse quadro que é tão importante para as famílias. Porque o quadro Procura-se já conseguiu, durante esses 20 anos, realizar sonhos de mais de 300 famílias. Gente que não tinha mais contato com pai, mãe, avó, irmão, tio, enfim. Nós temos muito orgulho desse quadro, minha gente. Porque o quadro Procura-se, ele promove isso. Esse resgate, esse reencontro, você reatar aquele laço. E olha, que são histórias de vida, que são relações, que tem um espaço de tempo aí, de 10, de 20, de 30 e até de 40 anos. Então, com absoluta certeza, é um quadro que nos dá muito compromisso, muito senso de responsabilidade fazer. E é claro, de agradecer a você, que escolhe nos conceder a honra de sua audiência. E é você, justamente você, aí do outro lado, que consegue mudar a vida das pessoas, daí, da sua casa mesmo. Porque é você que pega o telefone, entra em contato com a nossa produção, e aí finalmente a gente pode reencontrar. E transformar dramas em alegria. Com absoluta certeza, o quadro Procura-se é muito especial e jamais vai deixar de fazer parte do Exigir Seus Direitos. Pessoal, no programa de hoje, você vai conferir a história do seu José Filho Ponte de Souza. Ele quer reencontrar a irmã dele, a dona Maria José Pontes, ou Maria José Batalha de Souza. Porque os seus pais, atenção para as informações, porque isso aí tudo ajuda na hora do nosso quebra-cabeça. A dona Joana Pontes e o seu José Nascimento de Souza. A mãe deles morreu quando as crianças ainda eram pequenas. O pai não tinha condições para criar os seus filhos. Aí, o seu José se separou dos seus irmãos. Eram quatro filhos e todos se separaram, sendo criados por parentes. O seu José já teve a honra, a glória de poder reencontrar os seus outros irmãos. Mas, falta ela. Falta a dona Maria José. E aí, ele procurou a produção do nosso programa. Nesse momento, eu quero que você confira a reportagem de Valesca Martins. Quadro Procura-se lá. O seu José Filho tem 43 anos de idade e o sonho de reencontrar uma irmã que acabou, assim, o destino, colocando vocês em caminhos opostos, muito pequenininho, né? O senhor disse que era muito criança quando vocês foram afastados. É, realmente, é verdade. O meu pai, ele não tinha condições. Era camelô, trabalhava no centro da cidade. Não tinha com quem deixar a gente. Eu ficava só eu, pequeno, com as minhas irmãs. E aí, o meu pai tinha muita dor de cabeça com a gente, né? Porque a gente era criança, não entendia nada da vida. E aí, então, isso, tudo isso contribuiu para que ele entregasse a gente para parentes próximos, para vizinhos. E desde aí, a gente não teve mais contato uns com os outros. Não tive mais contato com a Maria José, entendeu? Então, eu gostaria que se a Maria José estivesse me ouvindo, estivesse me vendo, ou alguém próximo a ela, que entrasse em contato comigo. Porque, na verdade, ele me contou o seguinte. O seu José Filho Pontes de Souza, ele é filho do seu José Nascimento de Souza, com a dona Maria Joana Pontes. A dona Maria Joana, ela acabou falecendo e deixando os quatro filhos com o seu pai, né? Com o marido. E aí, por conta dessa vida toda, né? Ele trabalhava demais, vocês ficavam sozinhos. E criança sozinha, não dá certo, né? Ele acabou realmente dando vocês para... Cada um para uma família diferente? É, família diferente, exatamente. Só que, por ironia do destino, eu consegui encontrar a minha irmã, a Liodete, e a Maria Leônio, eu nunca perdi o contato com ela. E a Liodete eu consegui encontrar, mora no interior, mas eu sei onde está, mas a Maria José eu nunca consegui encontrar. Você tinha quantos anos quando vocês se separaram? Eu acredito que em seis anos de idade, por aí assim. Seis anos, daí eu não tive mais contato com ela. E ela era mais novinha? Exato, era mais nova. Tinha quanto tempo, mais ou menos? Três para quatro anos, por aí. Ela deve ser mais nova do que eu, coisa pouca. Porque a mais velha mesmo é a Maria. Isso não tem nenhuma informação para quem que ela foi dada? Que família que teria ficado com ela? Olha, até onde eu sei, por informação da minha irmã mais velha, ela foi entregue a uma família de camelô. Um casal que trabalhava como camelô perto do seu pai lá. Isso, exatamente. Lá na Eduardo Ribeiro. Muita gente lá conhecia meu pai na época por nascimento. O apelido dele lá, ele era conhecido na Eduardo Ribeiro por nascimento. Eu acredito que tem alguém até hoje que lembre do nome dele, né? Porque ele era muito conhecido lá. É, então a gente está em busca de informações da Dona Maria José Pontes de Souza ou Maria José Batalha de Souza. O senhor não sabe que nome ela foi registrada? Não, a única coisa que eu sei é que é Maria José. Isso aí eu tenho certeza. Agora o sobrenome eu não tenho certeza exatamente como que é. Se é Ponte de Souza ou se é Batalha de Souza. O que eu sei, preciso, é que é Maria José. Então se você aí de casa conhece a Dona Maria José ou conhece essa história, conheceu o seu nascimento, ele que era camelô lá na Eduardo Ribeiro. E a gente sabe que nessa época as pessoas ali naquele meio, todas elas se conhecem, né? E aí fica mais fácil, se você sabe o paradeiro dessa senhora, entre em contato com a nossa produção ou até quem sabe, né? Com muita sorte, a Dona Maria José não está assistindo a gente. Se ela estiver assistindo a gente, o que o senhor falaria para ela agora? Ah, eu ia ficar muito feliz, né? Queria dar um abraço nela e conversar muito. Para saber o que ela fez da vida e eu passar um pouco também do que eu fiz da minha vida para ela. E esperar esse tempo que vocês acabaram perdendo longe, né? Com certeza, com certeza. Eu ia fazer uma festa. Olha o sorriso, olha que sorriso lindo. E você aí de casa pode fazer toda a diferença na história dessa família. Ele só de falar na possibilidade de encontrar a irmã, ele abriu um lindo sorriso. Eu tenho certeza que esse reencontro vai ser rechado de muita emoção. E aí não vão mais se largar, né? Não, de jeito nenhum. Ela não sobe mais. Não, aí não sobe nada que eu vou segurar no braço dela. Então, olha, se você conhece a Dona Maria José Pontes de Souza ou Maria José Batalha de Souza, ou até mesmo você, Dona Maria José, está assistindo o programa, é filha do seu José Nascimento de Souza com a Dona Maria Joana Pontes. Pega o telefone, entre em contato com a nossa produção que o seu irmão está aqui. Cheio de amor, cheio de saudade, louco para recuperar o tempo perdido. Você está vendo que história de vida? Igual a tantas pessoas que a gente conhece na vida, né gente? Ou seja, a mãe deles morreu, o pai, trabalhador demais, simplesmente não deu conta de criar os quatro filhos. O que que ele fez? Doou. Cada criança para familiares e também amigos, né? Famílias de amigos. Então, nesse momento, está aqui os telefones da nossa produção. Quero que você, por favor, anote esse telefone, porque eu quero me dirigir especialmente aos familiares dos meus amigos camelôs da cidade de Manaus. Especialmente para quem conhecia o seu nascimento. Como era o nome do seu José Nascimento de Souza e como o filho dele comentou. Seu José, de repente, o seu José está assistindo também. E são tantos amigos que a gente coleciona ao longo da vida. Então, conhecer o seu nascimento, que puder ajudar, nós estamos em busca da filha dele, que é justamente a irmã do José Filho Pontes de Souza, que é a pessoa que nos procurou. Você percebe, você conferiu aí o drama, e ele conseguiu reencontrar os outros irmãos. Falta só a caçula. Falta só a caçula. Então, Maria José, se você estiver assistindo esse programa, é só entrar em contato para você rever seu irmão ou mulher. Então, quem puder nos ajudar a encontrar a Maria José Pontes de Souza, aí, de repente, ela pode estar utilizando o outro sobrenome da família, que é o Maria José Batalha de Souza. Entre em contato conosco. Entre em contato conosco. Nós ficaremos muito felizes em poder transformar a vida aí do José Filho, que procurou a gente nessa esperança que ele jamais vai perder. E a gente fica aqui torcendo com toda a força do mundo, toda a fé do mundo, para que você reencontre aí a sua irmã, a Maria José Pontes de Souza. Fé em Deus. Nossa produção está trabalhando aqui, mas é claro, sem você, nós não somos ninguém, nós não somos nada. E agradecendo mais uma vez, porque é você que faz a diferença desse quadro dar certo. Então, pega o telefone da nossa produção, entre em contato com a exigência de seus direitos. Nossa produção está aqui de segunda a sexta-feira, desde as oito horas da manhã até as duas horas da tarde. Você que tem informações aí, da Maria José Pontes de Souza, ou de repente, que, oh meu Deus, de repente ela estiver assistindo esse programa, Maria José pega esse telefone, que a gente faz questão de gravar esse reencontro seu com o seu irmão. Ok, minha gente? O programa exige seus direitos, vai a um breve intervalo comercial, e é claro que eu peço a você, não saia da banda, que daqui a pouquinho a gente está de volta com muitas informações importantes para você. Ok? Muito boa tarde para vocês, estamos de volta em Manaus, meio-dia e vinte e oito, quase meio-dia e meia. Bom apetite para você que está almoçando nesse momento. E agora, nós temos esse compromisso, é claro, de informar o máximo possível que você ficar por dentro de como funciona o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, o Existe Seus Direitos, todos os dias, sempre que possível, a gente vai apresentar para você uma dica, justamente uma dica lá do Código de Defesa do Consumidor Brasileiro. Então, confira aí a narração da Valesca Martins. Confira. Cobrança de consumação mínima também é uma prática abusiva bastante recorrente em bares e restaurantes no Brasil afora. Fere o artigo 39, que é a venda de entrada com consumação casada. Os estabelecimentos podem sim cobrar um preço pela entrada no local, e pelo que efetivamente for consumido pelo frequentador. você que está sempre aí se divertindo em relação a bares, restaurantes, está aí essa dica importantíssima do programa que está prevista no Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, para você ficar bastante perto. Pessoal, agora eu quero muita atenção em todos os meus amigos, em você, se quiser convidar as outras pessoas da sua família para sentar junto, para assistir essa matéria, porque é exatamente o que estamos vivendo. De vez em quando, de vez em quando, a gente sofre com essa problemática que mexe direto na vida do povo brasileiro. Todo trabalhador brasileiro é constitucional, tem todo o direito de fazer greve. Agora é claro, existem os serviços essenciais. E aí, minha gente, eu estou me referindo aos bancos. que é a coisa mais essencial na nossa vida do que mexer com os seus pagamentos que você precisa, honrar, cumprir os seus compromissos. Então, a greve de banco realmente é complicada. É complicada, é doída. Vamos dizer outra palavra assim, a gente pode utilizar essa. porque você fica sem saber qual agência está funcionando, qual o horário de atendimento. Retorno aqui, eu falo novamente, o posicionamento do programa não é de perseguir A, B ou C, ninguém. Mas, convenhamos, a greve dos bancários mexe com todo mundo. porque todo mundo precisa honrar seus compromissos, realizar seus pagamentos. Uma dica, é claro, de cara é que você pode pagar muitas das suas contas nas casas lotéricas e em outros estabelecimentos comerciais. Mas, pensando nisso, a produção do Exija elaborou várias dicas para você nessa matéria especial para o nosso consumidor para que você primeiro fique atento, segundo, para você descobrir como está funcionando e, de repente, procurar uma agência próxima à sua casa que está oferecendo o serviço parcial, de forma parcial, não total, mas que já dá para aliviar. Então, eu peço que você conceda bastante atenção nessa matéria elaborada pelo Exija, justamente por uma problemática que o Brasil inteiro está passando e, é claro, aqui na cidade de Manaus não está diferente. Confira a matéria de Valência Martins. Com a greve dos bancos, muitos consumidores estão enfrentando dificuldades para pagar suas contas e realizar serviços bancários. Por esse motivo, o programa Exija Seus Direitos foi em busca de alternativas para ajudar você a pagar suas contas e resolver esse problema. O primeiro passo é se informar se a agência bancária que você precisa aderiu à paralisação. Em geral, algumas agências continuam operando durante a greve, ainda que parcialmente. Em caso positivo, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor do banco e pergunte se há outra agência próxima operando que possa atendê-lo. O consumidor pode também realizar os pagamentos de suas contas por telefone, internet ou nos caixas eletrônicos. Contas de serviços públicos como água, luz e telefone podem ser pagas em casas lotéricas. Caso nenhuma dessas alternativas seja viável, entre em contato com o fornecedor perguntando se existem outras formas de pagamento ou até mesmo se a data de vencimento não pode ser prolongada. Vale ressaltar que é responsabilidade do fornecedor oferecer meios alternativos para que o consumidor realize o pagamento, pois isso faz parte do exercício da atividade comercial. Caso não disponibilize, não poderá impor ao consumidor qualquer penalidade pelo atraso do pagamento, uma vez que a greve não é de responsabilidade do fornecedor nem do consumidor, não podem ser impostas penalidades como multa e juros no caso de atraso no pagamento. O direito do consumidor baseia-se no princípio da boa-fé. Assim, se o consumidor contactar tanto o fornecedor quanto o banco para buscar uma maneira de pagar sua conta e demonstrar que não foi possível, ele poderá solicitar o ressarcimento de uma cobrança de multa e juros posteriormente. Por isso, é importante documentar a tentativa de pagamento. Com absoluta certeza, muito importante essas dicas que foram repassadas por um problema que estamos vivendo. Então, eu vou aproveitar que tem até umas anotações aqui justamente dessa matéria da Valesca. você pode efetuar pagamentos como eu já falei ainda agora em agência lotérica. Você pode procurar uma agência lotérica, casa lotérica. E aí, até 700 reais você pode pagar. Se você tiver conta no banco que é a agência lotérica, no caso a caixa, você pode pagar um valor até maior das suas contas. Outra coisa, outra dica importante, você pode entrar em contato por telefone com o seu banco e você pode por telefone realizar esses pagamentos. Então, você tem o telefone para poder pagar, você tem a internet para poder pagar, se você, é claro, tem uma conta bancária para poder fazer justamente o pagamento, lá tem as opções, tanto luz, água, telefone, tem essas alternativas e os caixas eletrônicos que esses sim continuam funcionando aí regularmente. nós temos informações. Agora, eu quero me dirigir a você, meu amigo, você que está de repente não vai conseguir pagar no tempo hábil. O Alessio reforçou isso e eu estou repassando para você a coisa da boa-fé. Pegue o telefone, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor do seu banco, explique a sua situação e com absoluta certeza, geralmente, quando se negocia, quando se negocia, é possível entrar em um acordo com o banco. E isso vale, é claro, para todas as suas dívidas. Então, assim, tem que ter muita consciência que vai ter que negociar, que vai ter que conversar, nada melhor do que o diálogo. E está aí, é muito fácil você conseguir informações sobre isso. Algumas agências estão funcionando, então verifique se de repente a próxima da sua casa está, ou então de repente onde você vai buscar, porque pelo menos vai ter gente para informar, isso vai ter. E olha, minha gente, para você ver que ironia, porque os bancos são as instituições que mais faturam no Brasil. Então, claro que é legítimo aí a necessidade dos seus funcionários, dos bancários, de recorrerem à greve para poder fazer valer os seus direitos. e só não pode prejudicar o povo, não é minha gente? Então, está aí, é uma preocupação constante nossa e assim, se Deus quiser, qualquer novidade que a gente tenha nesse aspecto, a gente vai voltar aqui com mais informação para você, porque você não merece ser penalizado, pelo contrário, você merece da gente informação, conteúdo e é claro, o nosso compromisso em tentar melhorar a sua vida por meio da audiência, abençoada audiência desse programa, tem aqui pela Band Amazonas. Minha gente, agora, toda segunda-feira a gente tem um procedimento aqui. Na sexta-feira é o dia da realização do sonho, que é o quadro A Hora da Esperança. Quando a gente abre essa porta aqui e que, graças a Deus, a gente consegue aí mudar a vida das pessoas para melhor, com a realização dos sonhos. Então, nesse momento eu peço a sua atenção para conferir, é claro, como foi e um pouquinho da história da pessoa que buscou a nossa produção, que procurou ou exija, porque tem um sonho. E a gente, graças a Deus, com a sua parceria, com a sua contribuição, a gente consegue mudar a vida dessas pessoas. e foi o que aconteceu. Então, nesse momento, primeiro eu quero que você confira aí a reportagem da Valesca Martins para você entender a personagem que conseguiu realizar esse sonho na última sexta-feira aqui no nosso quadro, A Hora da Esperança. Então, confira a matéria da Valesca Martins e conheça a história da Daniela. Confira. Desde os primeiros habitantes da Terra, a busca pela beleza é uma constante. Os povos primitivos de todos os lugares do mundo se adornavam, maquiavam, usavam óleos e perfumes para ocasiões de celebrações. O tempo passou e com o modismo surgiram as técnicas e profissionais habilitados. Mas nem só de unhas esmaltadas e cabelos sedosos, pintados e escovados vive o mundo da estética. Hoje, as sobrancelhas viraram a grande fonte de desejo das mulheres. As sobrancelhas também fazem parte do universo da moda. Apesar de muitas mulheres não se importarem com esse pequeno grande detalhe, outras passam anos buscando as sobrancelhas perfeitas. E é nesse universo que a jovem Daniele, de apenas 21 anos, tenta reescrever sua história. Fui criada pela minha avó, minha mãe me deixou recém-nascida e minha irmã. E ela me deixou com meu pai. E a minha avó que terminou de nos criar, eu e minha irmã, era meio difícil, entendeu? Porque meu pai fazia bico e a minha avó ela só sustentava a gente com a aposentadoria dela. Na casa da avó, ela viveu até os 15 anos, quando engravidou do primeiro filho. Mas a morte do marido acabou ocasionando a separação de mãe e filho. O pai dele faleceu, não tinha condições de criar o meu filho e passei a guarda para a avó dele. O tempo passou e Daniele casou novamente. Desse relacionamento nasceram duas meninas. A família cresceu e as responsabilidades também. O desemprego do marido tem sido uma das grandes dificuldades da família. Meu marido, ele trabalha de bico e é o pouco que ele dá para sustentar as minhas filhas. A minha sogra me ajuda, comprando algumas coisas necessárias para elas. Diante desse cenário, o jeito é procurar ajuda da família. Moro na casa da minha sogra, ela cedeu um quarto, entendeu? E a gente mora lá. Nesse quarto até melhorar as coisas a gente alugou um quarto. Para ajudar no orçamento doméstico, Daniele, que ama trabalhos estéticos, partiu para os serviços de manicure e pedicure. Eu faço unha e sobrancelha, trabalho com isso. Mas você não é profissional? Não, não sou. Força de vontade e garra é o que não falta a jovem Daniele, que sonha em se profissionalizar, aprender novas técnicas e aperfeiçoar o seu trabalho. Daniele até tentou conseguir o curso. Eu entrei no curso do CETAM, mas não consegui a vaga, entendeu? E o meu sonho é fazer esse curso que eu tanto quero de estética. Mas desistir não passa na cabeça dessa jovem que viu no programa Exija Seus Direitos a única possibilidade de realizar o seu sonho. O que eu vejo na televisão tanto que ajuda, entendeu? e eu queria ter essa oportunidade. Fui lá, fiz a minha carta e espero que consiga. Porque é um sonho. É um sonho que eu sonho em fazer, trabalhar com estética. Se eu fizer esse curso, eu posso me profissionalizar e melhorar a vida da minha família. A Fisionomia é o semblante da esperança. Daniela de Castro, quanto tempo que você trabalha com essa coisa da estética assim que você meteu a cara para fazer unha? Desde os 17 anos. E é o que você ama? Isso. Eu amo essa... Essa profissão. Isso. Eu amo essa profissão. Que você chegou até procurar quanto custa essas coisas de qualificação. Como é que é? Quanto custa um curso que você está interessado? 250 para cima. E você não tem cedo? Não. Não tenho condições de pagar um curso desse. Ou seja, nessa faixa, 250 para cima? Isso. Para cima. E aí você tentou? Tentei, mas não consegui. Chegou a juntar algum dinheiro? Ou não tem como por causa das crianças? Não tem como por causa das minhas filhas que elas precisam também. Você mora num quarto cedido pela tua sogra? Isso. Ela cedeu um quarto para mim, para minha esposa e as minhas filhas. Então vamos lá. Eu quero aquele rufado de tabones porque chegou a hora. Nesse momento, o quadro da Hora da Esperança dessa sexta-feira. Um, dois, três e... já. Pessoal, tá tranquila? O que você me disse em relação a ter fé se você não conseguisse? Tentar, né? E não desistir. Jamais? Jamais. Daniela? A escola de maquiagem profissional Keitiane Ribeiro voltada à área de estética tanto em serviços como em cursos de formação sente-se honrada em doar os cursos de designer de sobrancelhas de 15 horas e embelezamento de olhar de 9 horas. Todos materiais, além de todos os materiais de aula prática, a senhora Daniela Silva de Castro indicada pelo programa de... Ah, eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo por ter ganhado. Valeu a pena escrever para o programa? Valeu e encomendo para as pessoas não perderem a fé e escrever para cá que com certeza vai ganhar. Eu vou me qualificar no mercado e vou conseguir bastante cliente e vou dar o melhor para meus filhos. Muito obrigada Ana Keitiane pela... pela essa doação do curso e... vou até o fim. Que coisa boa poder ter uma televisão como a Band Amazonas ser o veículo que pode apresentar para você histórias da vida real e de realização de sonhos. Então, antes de qualquer outra palavra eu quero dizer o quanto que eu estou feliz o quanto que eu estou honrado em estar nesse programa e testemunhar aqui histórias dramas da vida pessoal que muita gente sofre. Vou voltar um pouquinho a sua memória. A reportagem da Valesca mostrou a vida da Daniela que desde os 15 anos ela teve o primeiro filho e perdeu o marido ela se tornou viúva aos 15 anos de idade ou seja a adolescência a juventude já deu lugar a maturidade por ela ter se tornado a vida seguiu ela conversou com a mãe do esposo da época do esposo dela que faleceu e a avó assumiu o primeiro filho dela a vida seguiu ela encontrou uma pessoa e hoje ela tem duas meninas duas filhas então a Daniela aos 21 anos tem três filhos e duas meninas que dependem dela e você viu batalhadora lutadora falou aqui no estúdio também que desde os 17 anos ela resolveu trabalhar com essa coisa da estética de se dedicar a isso tá aí as imagens dela trabalhando a questão das sobrancelhas a questão das unhas e fez um pedido escreveu a carta dela que proexige seus direitos com um motivo muito nobre eu quero me qualificar pra poder ter uma vida melhor então minha gente tá aí as imagens das crianças responsabilidade máxima da nossa Daniela uma jovem guerreira o marido tá em dificuldades tá desempregado sobrevive de pequenos bicos que ele consegue na área de eletricista então minha gente mais uma vez a gente testemunha graças a Deus uma realização de sonhos por meio desse quadro que é o xodó do exige seus direitos que é o a hora da esperança quero aqui agradecer muito obrigado mesmo a dona Keitiane Ribeiro que tem toda a estrutura que concedeu os dois cursos pra nossa Daniela tanto design de sobrancelhas quanto também de embelezamento do olhar e com certeza absoluta a gente vai mostrar ela já se preparando e com absoluta certeza ter uma nova vida que coisa boa poder mostrar isso pra você exige seus direitos essa segunda-feira fica por aqui e é claro desejo toda a felicidade do mundo que você realize seus sonhos e amanhã teremos um novo encontro a partir do meio dia e dez aqui pela sua Band Amazonas beijo no coração fiquem todos com Deus e até amanhã e aí e aí e aí e aí